Salve buzineiro amigo, beleza? Olha aqui ó, Ducato, é aquele furgão bacana né? E esse cara aqui veio de longe, veio lá do Grajaô, aí buzineiro! Show de bola hein? Ele trouxe a buzina, não tem problema nenhum tá? A instalação feita pela gente aqui ó, sempre levando o releio e o fuzilio, tá lá ó, corneta virada pra baixo, motorzinho instalado sem nenhuma furação. Lembra buzineiro, coloca releio e fuzilio pra tocar legal hein? Essa é aquela três corneta alternada e contínua, toca aí buzineiro! É isso aí galera, show de bola, vem pra sua buzina, tira o soneca da frente!